Você que usa o Uber pra se locomover pela cidade, você já imaginou que existem outros serviços que podem estar prestando os mesmos serviços, mas com preços mais baratos? Não? Então fica ligado nesse vídeo aí, que é logo após a vinheta. Roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo, você é fodão mesmo, hein? Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Bom, a dica de hoje é como economizar aí dinheiro, tá? Fazendo viagens aí na onde você mora, se você usa Uber, 99Taxi e qualquer outro aplicativo aí que você conheça que existe aí pra smartphone. Essa dica aqui vai ser muito top pra vocês, tá? Essa dica aqui foi de um amigo meu do serviço, Tarley, um grande abraço, ele me passou, disse que já existia esse aplicativo, eu não conhecia, resolvi trazer aqui pra vocês, tá? Então, ó, o aplicativo esse aqui é o VAR, tá? O próprio nome já diz, economize tempo e dinheiro. Economizar dinheiro é tudo de bom, né galera? Então ele tem uma nota de 4,150 mil downloads e é muito top aqui. Vou abrir o app aqui pra vocês e vejam só. Ele é muito simples, tá? Ele tem um conceito aqui bem parecido com os demais aplicativos aí, tipo Uber e tal, mas qual é a função dele aqui? Não sei se vocês conhecem Buscapé, Zoom, esses sites aí que fazem uma busca aí quando você vai procurar um serviço na internet e ele te dá variados preços. O conceito do aplicativo é esse, tá? Nada melhor aqui do que mostrando pra vocês. Vamos colocar aqui a origem pra onde queremos ir, tá? Então, ó, ele já fica meio que como salvo os principais lugares que você usa. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu quero sair do meu trabalho e chegar até o shopping Metrô Tatuapé, beleza? E eu vou clicar aqui em comparar e ele vai nos fornecer as promoções que os aplicativos estão fornecendo. Então, esse mês aqui, no caso, né, é o mês do 99 Pop. Então, ele está com preços muito bacanas aqui, ó. Então, você pode até ver aqui as promoções, tá vendo? Normalmente, quando eu pego o Uber do meu trabalho até o shopping Metrô Tatuapé, eu gasto em torno de R$18, certo? É isso mesmo, R$18. Então, ó, com o aplicativo do 99, eu iria gastar de R$1 a R$5. E clicando aqui, ele ainda te dá ainda alguns cupons de desconto. É muito bacana aqui devido à promoção aí do aplicativo. Se vocês rolarem mais pra baixo, vocês vão ver outros aplicativos como o Waze Go, né? É 99 Pop. Aí, aqui, ó, vem a primeira do Uber, tá vendo? Como eu falei pra vocês, R$18. Então, aqui ele tá falando que é R$17 a R$23. Então, o Uber não é o aplicativo mais barato aí no momento, tá? Então, esse aplicativo aqui é muito foda, porque, meu, você vai economizar muito, vai colocar a mão no bolso. Tipo, no lugar de alto. Por exemplo, aqui, eu iria fazer uma viagem só no Uber aqui. No 99, eu posso conseguir fazer de 3 a 4 viagens. Muito foda aqui esse aplicativo. Então, é isso, galera. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like aqui, me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva. Sejam todos bem-vindos ao canal Bob Tech Android. Nos vemos no próximo vídeo. Por hoje, eu fico por aqui. Falou, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON